Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Como vocês puderam ver, eu fiz alguns vídeos andando de moto, dei algumas saídas breves, fiz um passeio meio sem destino, andei por algumas estradas de chão pela serra, mas nada demais. E vários pontos turísticos ainda estão fechados por causa do isolamento social. Meio que abriu e fechou novamente, porque a galera estava se aglomerando demais, então eles deram uma segurada. Então meio que a gente ainda continua sem poder sair. Ou que nem o passeio que eu fiz ali, que era pra dar uma aleijada na cabeça mesmo, precisava sair um pouco. Mas acaba sendo um passeio isolado, porque eu pego algumas estradas ali por dentro da serra mesmo e vou andando, né? Olhando no mapa mais ou menos onde é que vai dar, e vou andando e depois volto pra casa. É meio difícil a galera ficar 3, 4 meses em casa sem sair, só dentro de casa, porque isso não faz bem até pro psicológico, né? O cara tem que cuidar da saúde física, mas também da mental. Então eu precisei dar essa saída, assim, porque já estava dando uma pirada em casa. Eu ia falar também do podcast. O podcast, pra quem não sabe, eu participo de um podcast falando sobre moto, que é o Manual do Motoqueiro Mirim. Organizado por eu e mais alguns amigos, todos curtem muito moto, todos andam de moto, bastante tempo, tem bastante experiência. E é uma conversa meio descontraída. A gente fala basicamente quase tudo que a gente fala ali. Tem pesquisa, mas é muito da nossa experiência também. Todo mundo ali tem moto, mexe em moto, já mexeu em moto, tem alguma experiência com moto, né? Então, acaba sendo aquela coisa mais dinâmica, assim, não é tão engessada, a gente não segue aquele roteiro. Então eu queria convidar a galera que ainda não ouviu a entrar lá nas nossas redes sociais e acompanhar. Essa semana tá saindo episódio novo. A gente tá falando sobre motores, cilindros, motos diferentes, motores um pouco diferentes, né? Tá bem interessante esse episódio. Pra quem não sabe, eu já fiz um projeto da minha Intruder 250. Eu tinha uma Intruder 250 que eu transformei ela em Café Racer. E certa vez ela deu problema no motor, né? E eu fiz, eu peguei um projeto na internet. Eu fiz bem em casa, assim, eu desmontei ela tudo em casa. E peguei as peças, vi esse projeto. Eu comprei na internet as peças e mandei pra uma retífica, uns caras que trabalhavam com preparação, né? E fiz esse trabalho no motor da moto. Mas basicamente só na parte de cima. Então esse episódio de um motor é um que eu curto muito, eu gostei muito de participar. Pena que na época que eu fiz o meu motor, eu acabei não fazendo nenhum vídeo. Eu não gravei. Eu já consumia muito conteúdo no YouTube. E eu acabei, enfim, chupando essa bala e não gravei o processo todo de preparação do motor da minha moto, né? E também aproveitando, né? Que eu tô pedindo essa ajuda aí pro podcast. Eu gostaria de também pedir uma ajuda aqui pro canal. Nesse tempo que a gente acaba não podendo sair, não podendo fazer os passeios off-road, não podendo ir nos lugares legais, não podendo visitar pontos turísticos, né? Que basicamente era o conteúdo que eu mais gostava de fazer no canal. Que é em alguns lugares com peso histórico ou que são pontos turísticos importantes, né? E agora, como a gente não pode ir, eu peço ajuda aí pra galera que assiste, que é inscrito no canal. Quando eu postar um vídeo, se puder deixar um like, assistir o vídeo, tentar entender. Se tiver alguma dúvida, deixar um comentário aí. Ou comentar, mesmo que não tenha dúvida. Tu achou interessante o assunto ou alguma coisa que eu falei? Deixa um comentário aí no vídeo, vai ajudar bastante. Vai ajudar a crescer o canal. Ainda mais agora que, como o conteúdo tá parado, vai diminuindo um pouco a audiência, né? Isso tudo ajuda. Dá uma olhada nas playlists também. Tem dicas, aventura e diário do motociclista. Eu tô tentando manter a frequência pro YouTube entregar os vídeos pra todo mundo. Mas se tu quiser também ativar o sininho, isso ajuda a fazer com que o YouTube entenda que tu quer receber os meus vídeos, beleza? Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!